Música Nossa, o jogo é quem faz 5, né? Quer fazer quem faz 7? Não, faz quem faz 5. É, mas tinha combinado já no grupo aí, né? Tinha falado já mesmo. É. Tinha falado já mesmo. Tinha falado já mesmo. Tinha falado já mesmo. Tinha falado já mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas pode vir pra cá, pode fazer isso, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.